Eu não tenho ele, eu não mando o nick dele, mando o nick dele. Já deu livro pro foto, já deu livro pro foto. Eu já troquei do BR4. Bota o BR6. Tá me escutando, ô, gato? Tô ouvindo. Foi? Aí, ó. Eu tô me escutando. Ah, então sai, velho. Eu dei e falou no... Vai ficar mó estranho você... Eu tava me escutando lá. Tava escutando vocês aqui e lá. Dá, velho. Tô escutando vocês. Joga com um fone meio saí. Com um fone só de um lado, tá ligado? Tá safada, velho. Tá safada, velho. Um tenebrosa, hein? Querido. Se você é ruim, depois eu falo nada. Se alguém quiser procurar aí, velho. De boa. É o febote. É, não foi igual. Ai, ai, que barulho de rabo, velho. Isso aí, eu tô botando roupa. É porque você não viu quando ele liga o ar-condicionado dele. Nossa, é verdade. É porque eu não tô em casa. É que a parede lá é meio estranha, velho. Ela deixa a parte ali. Caralho, que que tá dando? Meu Deus, tá me dando ódio esse barulho, velho. Caralho, aceita isso, velho. Já aceitei. Deixa o sábio esperar, não. Ah, desgraça. Tá botando quanta sopa, velho? Um, um. Falta um, falta um. João Marcos não vai aceitar, tem certeza. Meu Deus. Eu vou jogar muito, velho. É um monstro. Você tá mutado, João Marcos. Ele vai ficar mutado, eu acho. Eu também acho. Dado, porra. Por que você vai ficar mutado? Vai, porque eu quero, né? Isso. Salve, Pedro. Salve, Vat. Que não é pro. Tá com o ódio do coração, cara? É pra quando eu quero me baitar ou me trollar ou errar um ativitário. Eu fico que eu ia te dar, porque eu perdoar. Ah, não, eu fiquei tipo... Um arranque de fácil, um arranque de fácil. É, então desconta no coach, velho. Em mim, nada, né, velho? Tá louco, velho. Dois mestres e um. O Thiago. Era pra... É nível do bombe lá, velho. Ô, coach. É nível do Thiago. Ele tava no meio do bombe, aberto, velho. É nível do Thiago que o... O João Marcos chamou, velho, aqueles caras. Ah. Nossa senhora. E aí, Cauã. Ô, vê se tá pegando a calda de vocês aí, velho. Opa, e aí? Já tá calado, velho? Já, velho. Que isso? Bicho apeludo. Pai, é rápido, mano. Qual a certeza que tá pegando? Eu nem testei nem nada, mas acho que tá pegando. Não, se não tiver pegando lá, faria, velho. Tudo isso pra nada. Eu acho que eu tô botando um pouco bugado, velho. Ota fuck. Tá baixinho, viado. Tá? Ah, muito baixo? Não, não. Dá pra escutar melhor do Thiago, mas tá baixo. Não, eu aumento mais então, pô. Eu aumento mais. Eu vou ficar pra todo mundo. A nossa voz tá... A sua voz tá muito alta comparada a nossa. Não é porque de... Mesmo assim, velho. Tinha que ser um pouco mais igualitário, né? Nada a ver, né? Tá normal. Tá mec, tá mec, tá mec. Ah, eu vou ter que banir, velho. Vê se tá mec, coach. Porque você é surdo, mano. Tá mec, eu peguei. Tá bom, tá bom. Agora tá bom. Tá ruim, não, velho. Oxe. É, tá da hora, cara. Tá da hora, tá da hora. Por que quando eu passo o dedo assim na frente do bagulho, a tela fica preta, velho, do celular? É o sensor. Sensor, velho. Ué. Muito ruim, velho. Sensor. Só não clicar lá em cima, velho. Só não clicar lá em cima. Nossa, eu não vou escutar nada do nada. Não, mas... Só dá pra clicar sem querer. Quê? Ah, velho, aquela hora... Ô, Gadeia, tu tá com teu mico ligado, velho? Oi? Ah, deixa, deixa, deixa. Pô, velho. Aquela hora chegou rapidinho. Agora vai demorar pra caralho, velho. Desculpa, do Gadeia, velho. Não tem, né, brosinho? Aceita aí, né? O meu crashou, velho. Falando amizade ou... Não chegou nada, parceiro. Lógico que chegou, velho. Sim, coach, chegou. Ó. Nada ainda. Ó, tomar no cu. Quando eu achar, a gente tá aceito. Tá, brosar, hein? Que é bom. É legal. Oi, eu cliquei no seu perfil também não aparece nada, viado. Ah, meu pau, velho. Ele não quer aceitar só, velho. Ele não quer aceitar só, coach. Não tá vendo? O cara não quer aceitar, velho. O Gadeia é esperto, velho. Não chegou nada aqui não, também. Tá safado, velho. Ó, cuidado com o que vocês falem hoje, velho. Eu não me responsabilizo. Ó, Gadeia, suas cri... Pode nem mais falar da área, velho. Arque com as coisas, com as suas consequências. Com seus atos e suas atividades paranormais. Você acha que se é a verdade que o Puff tomou o processo, velho? Porque é calmo. Quem? O Puff lá, que ele foi travar o moleque. Falaram que ele meteram o processo nele. Acho que é mentira isso. Acho não, certeza. Ah, velho, eu acho que... Quem vai perder tempo com trava zap, velho? Eu acho que essas paradas de trava aí tem todo mundo tomando o cu, velho. Quem usa essas porras aí, velho? Tira aqui, ó. E o coach usava. Eu? Não, eu mandava o cara acabar. É, tá vendo? Mesma coisa de usar. É, mas com a trilha, né, velho? Se você mandava, você ia ser. É, criança, criança. É, criança, criança. Ó, o filho lá, puto, tá querendo vim cá, ó. Sim. O Dragon. Vai logo, sai logo. Tira aí, Fanny. Ah, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho adicionado, velho. Chama alguém que eu tenho adicionado. Não, eu não posso ter que sair do jogo. Eu não tenho adicionado. Eu falei que ia adicionar aí, meu Deus do céu. Falei. F***. Adicionar quem? Dragon. Dragon online. Dragonzinho, caralho. Ah, essa bosta, eu não acho. Para de procurar aí, procura aí, velho. Marcos, traz uma extensão. Por favor. Por favor. A voz do diabo. E aí, Beats, de boa? Tranquilão? Tranquilão. Eu vou escolher esse Fanny aqui. Fala, Gêmeo. Ah, velho, tô sentindo que essa merda se todo estiver gravando. Ah, se der um de quatorze minutos, eu vou te juntar, não sei de cá. Quem tá procurando? Não, velho. Para de procurar e procura de novo, velho. Tá fuba. Comprei no Mercado do Livre, ô, Gêmeo. Tá safada, velho. Não tá, né? Ah, velho, tá foda, cara. Não acha? É porque a maioria é Elite, ó. Elite. Elite. É, a maioria, no caso, eu e o... Não, só tem dois Elite, velho. Mas mesmo assim, já foram Elite, né, velho? Ah, é de foda. Só o coach que nunca sentiu gostinho desse Elite. Já, sim, velho. Tempo para passar. E aí, Ana? O quê? É o 2017, Gêmeo. É o 10.5. Ficou o 2017, já é antiguinho. Ele pega no outro HD, sem cair a peça. Pega, velho. Que chapeu. Só que... Só que vai muita bateria, velho. Caralho, não tem ninguém. Ai, que jogo nojento, velho. Que tu acha, velho. O Neto foi recusar, vai dar nisso. Nossa. É só 10 pessoas. Vai mal. Nossa. 5 de um time, 5 de outro. Nossa, que jogo. Mercado livre, Pedro. Mercado livre. Um crédito amarelo, pobre. Pois era. Gastei 500 amarelinhos agora, pouco. Agora pouco, no caso. Esses dias atrás, eu rolando o Luxpin. Só me fudido. Me dá um bagulho aí, cadê? O bagulho o quê? Eu não. Na live. Eu não. Ah, logo, porra. Pô, Gêmeos. Tem que vir no mercado livre, não é tão bom, velho. Tenta procurar, tipo, em site, tipo, LX. As Bahias, americanas. Não. Ele quer um seminovo, velho. Ah, que nojo. Não, que nojo não, velho. É mais barato, velho. Mas é... Eu não ia falar nada. Tenta procurar um 2017 novo agora, Sérgio. Não vai achar? Não, não vende mais, nesse ano. Então, em 2018. Só 2018 pra cima. Então. Em 2018 eu vejo mais. 2018, sim. É aquela que tem barra embaixo. Só ver aqui. Mas tenta procurar, tipo, em OLX. Tô tentando lembrar o nome de um site, né? Se que vende. É frio no seu ponto frio, parece. Foi 3.200. 3.200. Mas logo, logo eu vou vender esse daqui pra tentar pegar o melhor, eu acho. Ou eu vou vender por vender mesmo. Vou parar de jogar. Se eu parar de jogar, eu vou vender. Mas se eu não parar e ficar bom mesmo competitivo, eu vou vender. E tentar pegar o 2018, 12.9. Depende desse campo. Esse campo que vai destacar, ou não vai destacar o Cristiano. Quer mudar o BR para iniciar o jogo? Sei lá. Vamos fechar essa party, foda-se. Foda-se. Muda o BR, geralmente. 2018. Deixa eu chamar, eu chamo, deixa eu chamo, eu chamo, eu chamo. Nem precisa de dinâmico da BR, é só um mudar, que se você aceitar, aí vai só ouvir o BR que tá. Não, a Gêmea, o Neto aqui, velho, nem liga pro que ele falar. O que ele falou na live, deixa eu ver. Ah, mas cadê um papelzinho? Olha, o cara ficou bravo, velho. Não, eu falei isso porque, tipo, zero é mais seguro e mais novo. Vai durar mais também, foi nessa questão. E também, às vezes, tem cara que vende assim, só pra enganar a pessoa. Ah, velho, mas não é seguro, você tem que saber comprar, né, velho, não tem que ser bobo também. Fala pro iFox, manda só ouvir. Que isso, iFox, amor. Eita. Tem gente que é pelúcia. E aí, Renata. É o papel de Maria Três Perros. Nossa, eu que sou linda. Salve, velho, sua linda. Tem que falar o nome dela, né? Não, não é Renata, não, velho. É o LK, velho. Maria Três Perros. Hum, sim. É, não. Salve, hein. Surpresa. LK, o Great. Falou que já chegou o meu, quanto era de viagem. Caralho, cadê o papelzeiro nessa história? Coach, não começa, velho. Eu tô aqui, porra. E aí, dragão, bora. E aí. E aí, mano. Os caras que nós tinha achado, deve que já achou. Já bem. Já bem, acho que é isso. Mas a gente tem aquele cara lá. Lá e ser princesa. Princesa, quer dizer. Ó, bug, ó, bug, ó, bug. Posso jogar? Jogar as podes, né? Mas tá full aqui. Tem que tirar um dia pra fazer mix o HD. Pois é. Tipo, sei. Só um dia mesmo. Ou dois dias. Tá com tu fuso. A gente tá upando. Ó, eu tô elite. Já tô tendo. A gente tá tentando pegar um... Top 20, pelo menos. É difícil, é, mas... Daí a gente faz Pyre Foo e Incal. Meu Deus, esse negócio não acha muito. Só que pra entreter, a gente faz demais. Neto, não tem paciência, não. Tá muito alto a voz dos caras ali. Como que tá live, rapaziada? Vocês que tão... Né? Caralho, velho. Depois já é uns 30 minutos. Tá louco? Já sou. Foi nem 15, velho. Foi, pô. Mentira, acho que foi um dezoito. O coach viaja. Não, foi um dezoito já. O coach já conseguiu pegar ele, chaps? Acho que já foi um dezoito. Tarei. Hein? O coach já pegou o elite. Que dó. Que dó. Triste. Ah, mas eu já peguei, velho. Conta aí como é que tu se sente, o coach. Poxa, só foi que eu já peguei. Quantos pontos você tá, coach? Tô com dois mil e um. Fui jogar com o João Marcos e ele chamou os amigos até de Platina. Falou que é cooperatório, João. Não. Foi a culpa dos caras que não jogavam. O João Marcos, sabe? O João Marcos foi plantar. O cara, tipo, ele abriu onde o cara tava vindo. Ele olhou pro outro lado, mas nada a ver. Aí morreu o João Marcos e o cara... O João Marcos plantando e o outro cara lá. Triste, velho. O cara, o cara tá com seleção de jogo nenhuma, nenhuma. E ele falando, tô com dois DHP. Porra, pede-se quatro, caralho. Fácil. Vou atuar o saco. Pessoal, vou dormir, Drago. Agora, tô cansado. Eu levantei muito dedo falando, cara. Tem delay de 30 segundos. Qual o iPhone é do coach? Qual que é o teu iPhone, coach? 5S, velho. Todo fodido. É o 5S, não? Ou 5SE? Ou 5SE? É o SE, foda-se lá. Mentira, sou o JS5 Metal. Fala sério, velho. Qual que é tu... JS5 Metal 2020. 20, 264 GB. Pode comprar aí, velho. Mercado é livre. Durado. Fala, coach. Qual que é o teu sucesso? É o SE, porra. O iPhone SE, desgraçado. É, por que você falou 5S? Não, tô zoando, desgraçado, porra. Me pediu um favor a sério, velho. Tá maluco? É o SE. Tu acha o coach o melhor iPhone, não? Eu acho. Fala um cara bom aí, velho. Não sei, né? Querem ir no server gringo? Vocês clicam no server gringo? Não, não, não. Não, menos de Europa. Cara, é 150 do ping, velho. Perdeu, perdeu, velho. Depois recupero. Sai fora. Vamos ao server gringo, só pra... Galo, é pouco. Só as gringas não dá, não, velho. Saiu alguém. Quem que saiu? Leu. Isso é o HDR, meu Deus, velho. Gringo é o fã da mão. Não vamos não com os gringos. Me chama então. O foco de varar tudo, velho. Valeu, valeu. É que dá vida por um pouco. Toma aí. O coach procura. Eu não... Tem um vídeo ainda em... Cadê, eu pedi um iPad pra minha mãe. Ela falou que vai começar a me dar 500 contos todo aniversário meu. Se par, eu pego um iPad de 2024. Cara, ele triste. Boa sorte. Pergunta a idade dele. Pergunta a idade dele. No 2024 já tá com o iPad 2022. GG. Pergunta a idade dele. Fala em vez dos 500 reais todo aniversário. Fala pra parcela em 12 vezes um iPad de 3 mil. Ah, manda ela em casa em Bahia. Na casa em Bahia tu consegue parcelar até em 32 vezes. Tá louco. Imagina em 3 anos pagando, velho. Parcela de um carro. Não, 36 é 3 anos. Dois anos e pouco, velho. Pagando um iPad. É foda. Nossa, eu nunca vou esquecer o áudio do procedente chegando, cara. Caralho, moleque ruim. Tu parcelou se tu iPad na casa em Bahia 32 vezes. E tá se achando de graça. Sai o papelzeiro, velho, neto. Vamos no salto do papelzeiro aí, velho. Tá me escutando agora. Ele tá me escutando agora. O papelzeiro é o cult aqui, velho. Sou teu fã, velho. Na moral. Aifox joga demais. Ele carrega vocês. É isso. É conta a fake do Aifox, tenho certeza. Não é, velho. Esse cara tá muito bêbado e tal, só pode? O cara tá chapadão, né? Esse cara deve ser família, velho. Divulga a live aí, galera. Já deixou o like. Divulga no grupo da família que ninguém aqui fala palavrão. Não é não, coach Rombardi? Não é pé igreja, irmão. Não fala isso, não. Vamos morar, adeus. Mas cadê o papelzeiro, na moral, velho? O cara é mó desumilde e nem responde. Caralho, coach. Para, velho. Eu vou te mutar, velho. Oxe. Só porque eu sou fã de papelzeiro. Ele é muito chato, velho. Ele não tá falando nada do papelzeiro. Não tô falando nada. É o coach que tá falando, velho. É o coach, velho. Você é o mito, papelzeiro. Principalmente o seu mito. Olha o cara, velho. Olha as consequências aí, coach. Eu nem tô vendo o chat, mas eu tô falando sério. O vídeo dele é muito bom. É pra falar do papelzeiro, velho. Pior que os vídeos dele é bem bom, velho. É bom, velho. Então, eu dou risada. Curtiu o videozinho dele. Os vídeos não, né? Um vídeo só que tu fez, eu acho. Fez dois já, Dino. O melhor foi o primeiro. Quando falou desse, eu vou bater. Tomei bandinho lá por isso. Eu divulguei no canal da família. Que isso, tomou band do grupo da família, velho. E eu que nem fui adicionado. Pesado. Ah, velho. A live vai ser só em lobby, velho. É foda. Falando pra matar o coach, velho. Que nojo, velho. Vamos mudar o BR. Manda essa porra aí. De novo? Vamos reiniciar o jogo. A gente não reiniciou o jogo. Reiniciar aí. Não vai mudar nada, mas vamos reiniciar o jogo. Ah, você vai ver que vai achar em 3 minutos. Meu coach tá meio furado, né, gente? Chama minha esponsa. Vem que sou eu. A EFOX é um toque 2.0, velho. O cara tá cravando. Porque esse coach envolve de juiz. Que isso, velho. É um server gringo, velho. Cala a boca. Que isso, cara? Que isso, tu? Pra que agredir o cara? O cara falou de boa, velho. Vou mandar travar o teu zapo. Chama o cara aí, galera. O Dragon. Só não tenho esse. Eu tô entrando, cabelo. Me adicione então, brinx. Não quero ser teu brinx. Vai coach, senão eu vou chamar o som e time. Já, já, já. O que som e time? Esse cara é ruim. Vai, mano. Se não eu vou chamar o som e time. Eu já tô no jogo. Procura você, cadê? Mano, não tem ninguém em... Em Paris, velho. Hoje é feriado. Como que a gente vai jogar, velho? Acho que ele tá tendo um mix. Não sei aonde, velho. Tem um Discord privado que eu não sei, velho. Os cartazes de papelzeira que é minha cara. Joga o Prefile, velho. Qual foi? Hoje eu não vou jogar com os inscritos e o like. Eu tô na calca, moleque. Você deve estar escutando. Tô na calca, moleque. Tô jogando aqui. Jogando não, né? Tô procurando. Tamo no lobby. A gente tá aqui há meia hora agora, velho. Sem calor. Não. Tamo há uns 26 minutos. Nossa. Não, velho. O cara aqui, em Paris, já achou ranking de nós, não. Deve ser mestre. Mano, chama o coach. É mestre 1, velho, o cara. Coloca a conta tua, diamante. Entendeu? Nada. Mó trampo pra ter achado. Ai, na moral, velho. Não vai achar, não adianta. É mesmo, coach. Troca de conta aí, velho. É mó trampo pra pegar. Não tem nada. Só logo pelo Game Center, velho. Não tem, mas é outro Game Center. Eu tenho dois. Mentira. Eu tenho dois. Eu tenho dois. É verdade, velho. Tô mentindo. Mixed, x-line, full. Vamos procurar CW, velho. Ah, eu quero pegar a gente. Sim, calma. Vamos fazer CW. Eu chamo o CW. Meu Deus. Daí nós faz CW de mix, não parece? Ah, vamos ficar aqui procurando mais uns 40 minutos, então, né? Bora. Ele quer ver. O cara quer ficar procurando no lobby, velho. Ah, o jogo é ruim. Bora ranked. Bora mix. É, faz mix. Vão mix, vão mix. Ei. E aí? CW é o cu de apresentação em vista, velho. Vão mix. E aí, ô galera. Tem que achar CW, velho. Espero os caras responderem no chat, velho. Se eles querem ou não. CW é mix. Eles vão querer, com certeza, né? Eles vão querer ficar olhando a nós. Caralho, velho. Não tem ninguém. E aí, Michel? E aí, Felipe. Caralho, cara. Mano, tinha que achar CW, mas agora não acha nem fudendo, velho. Muito tarde, velho. Só de tarde é meia-noite e meia, velho. Não acha, cara? Eu tô puxando o movimento. Pô, se vocês querem jogar, a gente tem que ir no server gringo. Mas não dá pra trocar com os caras, mas bora, velho. Ou não, faz assim se a gente... Espera aí, espera. Vamos até quatro minutos. Um minuto só. Ali vai. Eu confio. Quatro minutos. Beleza, então. Tá, sim. Quatro minutos eu vou arranjar uma CW. Bora, CW? Achei, achei. Vai. Beleza. Não. Vai dar quatro minutos, você vai pra gringa, velho. É, também acho. Que porra de CW, velho. Eu prefiro CW do que jogar em server gringo. Eu também. 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 O cara é reclamo. CW? Mas não vai achar agora, eu acho, velho. É meia-noite e meia, já. Só se for contra a negueira. Mas não tô fácil. Mano, tentem achar quem tá no chat CW pra nós, velho. Sem qual mesmo. Quem tá chegando na live já vai deixando o like, galera. Já vai deixando o like. Quem tá chegando na live. Esse cara aí tá de papelzeira, velho. De certeza. Cês quitaram da partida? Ó, o God está no menu pra mim, velho. WTF, velho. Tá aqui em quatro minutos. Eu tô falando que o God está bugado? É ele. Que que é ele que faz mais? Você tá no menu pra mim também. Alguém tem grupo de mix aí, velho. Eu não tenho grupo de mix. Você vai mandar um bora CW, família. Eu tenho, eu tenho. Eu tô procurando. Eu só tenho o grupo da escola e da família. Só tem discórdia, velho. Eu tô chamando CW aqui. Felipe. Ô, God, cê não jogou a hora? Nem sei, pô. Tô tá bugado. Tô tá no menu, velho. Que o cu, velho. Mas sério. Cês deram like na minha live ou não? Eu abri só pra fazer isso. E depois fechei. Eu dei. Cadê? Like. Ai, que jogo nojento, mano. Mas se jogar é ruim, não. Moral, velho. 20 mil. 36 mil. Bora de Free Fire, então, velho. Tá pedindo os teus inscritos te remover, né? Desenstalar o canal, desenstalar o YouTube. Só pode. Ai, meu Deus. Caralho, velho. É o sinal. Falta um. É o sinal, porra. Ai, ó. É o sinal. É o sinal. É no nosso serve. É no nosso serve. O que é isso, velho? Nossa, GG. Ai, de terra. É gay, velho. É bobo e é gay. Vou fechar a porta. Só varadão, velho. É só varadão. Tô ajudando o gado a achar CW. Mano, já vou botar meu VPN na diva, velho. Que isso, velho? É brinquedo. Eles vão varar tudo. Porque eles não estão nos serve. Não entra em choque, galera. Não tá, né? Tá de boa. Nossa, mas plaza é de f***. Plaza é de f***. Ah, Colt, não entra em choque, Colt. Não entra em choque, Colt. O Colt já tá em choque, velho. Em choque. Tô falando que o plaza é ruim. Ó, vamo ver, vamo ver fundo. E dois segura. Eu vou segurar. Vem mais um comigo. É o meia rotação, no caso. O neto e o Colt e o Dragon. O Ifox fica comigo no meio aqui. Vamo ver mais organizado. Pode ir, pá. Os três vai pro fundo, lá. Toma até 4, você vai. Eu to vivo, eu to vivo. F***-se, eu vou ganhar essa porra. Vai dar todo mundo parado. F***-se, ó. Bora, Colt, bora ganhar essa porra, Colt. Mano, olha esse jogo, velho. Na hora que acha, buga tudo, velho. Eu e o Colt tamo ganhando, eu e o Colt tamo ganhando. F***-se. F***-se. Ah, mano, que azar, eu queria. GG ganhamos, eu e o Colt ganhamos, eu e o Colt ganhamos. Trava já, trava o meu jogo, velho. Não. Mano, eu já pensei que fosse minha net, velho. Por isso que eu não tava deixando o ranking, velho. Tá só conectando agora, velho. Eu e o Colt ganhamos, GG, velho. Colt, bora ganhar essa porra. Ganharam, velho. Eu desconectei. Ganhamos, primeiro round, primeiro round GG. Tá aqui pra mim ainda, Colt. Trava, copos, velho. Tá em 0 segundos, agora tô pegando 15, ó. Trava, copos. GG, velho, melhor. Quantas kills fez? Eu fiz 3. Eu fiz 2 e o Colt fiz 3. Caralho, que só. Só tem nós, os caras lá que vão cair. Os únicos que o Colt vai matar. Agora eles vão ganhar, né? Porque eles tá de 70. Não, não, eles não voltaram também. Eu acho que a gente vai desconectar. Você não caiu o jogo, o Dragon? Não, tá 0-0, velho. Só tá carregando aqui, ó. Agora foi, agora a gente tá saindo pra base. Pra base indo lá no Mitz. Mas os caras tá vivos? Os caras tá vivos? Não, eles estão tudo, vai ficar igual vocês. Eita. Ah, mano, eu queria ter ficado aí, né, sabe? Farmar umas kills, velho. Deixa de choro, ó, foto. Só assim que você mata, velho. É, claro. Ah, não quer entrar no game, velho. O Colt roubou todas as kills, velho. Eu também soube também. Oh, eu só fico conectar, né? Não importa que nós tá ganhando, velho. Se dane. Qual é, Colt? Um round de mil, um round de teu? Uhum. Tá bom. Nossa, velho. Que jogo que é? Próximo mil, próximo mil. Seu nome André. Nossa, sua senhora. Hoje a pessoa vai tomar banda ranked, velho. Toma não. Porque eu acho que é o jogo. E um deles conectou, um deles conectou. O meu não volta nem a pau, velho. O meu também é só tá autenticando e conectando. Sim, só não, velho. Eu tô conectando toda hora, velho. Olha lá. Um deles conectou, que merda. Pega a arma na mão. Relaxa, pra ganhar, velho. Esse cara aí vai ficar na base, velho. Ah, o Colt entregou, velho. O Colt entregou. Tu ficou de faca na mão, velho. Entregou pra um cara. Acho que eles tão trolando, velho. Voltei, 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 voltei. Eu tô geral, pô. Eu também tô botando. Também tô botando. O Colt entregou o segundo round, velho. Tu foi de faca na mão. Ah, eu que tava de faca na mão. Ô, velho. O Colt é duro. Tu morreu primeiro, velho. Tô gravando. Não, velho. Bora, HD. Renécia aí, velho. Aí, voltou, velho. Graças a Deus. Vai, HD, porra, caralho. Deus é bom. Deus é justo. Tô tentando entrar, velho. Renécia, renécia. Olha, o cara que ela é esse gênero. Como que o cara tá 5 barra, cara? Na turno, nós 5 café car, né, velho. O outro fica trafado. O Drago trollou, velho. Pegou a faca no cu, gente. Oxar, não xar. Oxar ou não? Ô, o gringo vai roxar na smoke aí. Cuidado, meu conto. Vai tá voltando. Vai tá voltando, ó. Ah, pelo menos a economia tá boa, velho. EG. Deixa eu ver um cara ali, eu vou matar ele. Mano, o coach tá 7 barra 1, velho. Vai tono. Tem um nip, tem um nip. Tem um bomb. Deixa eu pegar esse cara. Ah, fundo B, velho. Tem um nip. Tem um nip. Ah, tem mais um. Lip. Ô, dole, dole, dole. Um x2, né? Lip é de boa. Esquerda. Dentro da. Eu tô ligado. Tá pulando. Agora, deixa eu cw, Lip. Beleza. É, o próximo da foi. É, o cara que matou a gente, velho. Ah, não. Foi mais. Prefarem mim lá. Vamos lá. Pio, vamos pra, velho. Vamos pra. Por que eu tô com 150 de ping, velho? Cravado. Eu também tava bugado, velho. Ó, meu ping, velho. Não, tem um Elite Ops e um que alcançou Elite Ops. É, escudei. É, espete. Flash out. I'm gonna block them. Fire in the hole. Morri. Tá dando pacote perdido. Boa, Dragon. Vai, chapa. Tem um duale, Dragon. Avançada. Fiz HE. Nossa, meu. Eu vou spray down, bicho. Segura a galinha do bom. Tem um dedo bombe. Tem um altar, ó. Tem um CT, CT1. Tô com um DHP. Vem comigo, avança comigo. Ah, fui só. Fui, né, velho. Fui, velho. É. Mas eu não morri. Ah, velho. Eu peguei o M4 sem querer, velho. Fizinho que era algo. Salve, Ricardo. De boa? Ah, mano. Peguei o M4. Mais o M4 é bom, vai. Vamos pra... Vamos fazer um fake na A e voltar B, velho. É pra dar vida, foda-se. Ixi. Bora. Conta as 20 reais. Foda-se. Esqueci na A e foi. É. Ixi. A W, A W, A W. A W, A W. Amatou-se. Esforça, cara. Tô cego. Nossa, Jay, lá dentro da... Ah, tem um bicho... Vamos pra, vamos pra, vamos pra, vamos pra, vamos pra. Funda-meada, funda-meada. Não, você me adotou. Ah, tem um bicho de pé. Boa. Estou em um bicho, cara. Boa. Olha o drago, ajuda os caras, velho. Eu tô aonde, filho de uma... Choo, choo, choo. Pega, pega. Boa. Peguei, peguei, peguei. CT também. Tê. Plante bomb. Tô miado. Não dá nem entrega. Bomb has been planted. CT, CT, CT. Catch wins. Peguei algo, se alguém quiser usar. Não, peguei também, droga. Alguém droga. Ah, xíssima é easy, velho. Xíssima é easy. Ah, zico. Esse cara vai virar agora. Não. O cara tá... Eu quero al... Ah, o alfogado. Pensei que eu tinha falado, eu quero alfogado. Você tá trollando, galera? Eu tenho que banir. Olha o coach, filho. O cara é um monstro. O cara é um monstro, galera. Nem pegou um pk. Piu, a parada vai ser pegar esse cara... O... Nossa, se fizeram aí. 30 de HP, eu só. Vamos pra, vamos pra, vamos pra, vamos pra. Calma aí, vamos fazer um... Vamos B, vamos B. Não, 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 não. Vamos fazer um fake na B. Smoke grenade coming up. Faz um fake B e volta, velho. A já tá sim. Vai ter um flashback. Hum, tá aí, ó. Na lixeira, velho. O cara marocou, velho. Tem alguém olhando as costas. N***. Vai ter altar, vai ter altar 1. Ah, show aí, velho. Ai, ai, ainda perguntei. Pô, achei um pixel muito bom, velho. Xô, xô, xô. Tô muito miado. E aí, manel. Percebi o... É que lá não acha também, velho. É porque, é, não... Vamos B, é bem rápido, bem rápido. Vem, bem rápido. Internacional, oufax. É por aí, não, não, não. Smoke grenade coming up. Eu vou luchar, velho. Eu vou luchar, cara. Bora, velho. Manda, esse cara é só HS, velho. Não, não. Tá na direita, hein, velho. Costa 1. Olipe perguntou se você bota ele na real, aí, fala. Olipe perguntou se você coloca ele na real. Coloco nada, não zonada lá. Só o player, mano. Coloco nada, não zonada lá. Coloco nada, não zonada lá. Coloco nada, não zonada lá. Ah, ele dá uma vez, velho. Tá ali. Oh, meu amor, que beleza. Dois, dois costas, dois costas atrás. Ah, mas aí você abriu pro fundo, tipo uma barata. Tu sim foi. Eu vou, eu vou ir contra tu e o aiado. Em que mapa, ô? Caralho, como que tu tem dinheiro, Fox? Você tá falando é comigo, né? Bora, 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 bora. Bora bem rápido, bem rápido. Tô eco, mas eu vou. Vou, vou. Não vai você pela primeira da frente. Ah, tô com a C4, velho. Porra. Tô certo. Passa um casa. Vem aí, vem aí. Pocadalho. Ah, você pode me ajudar, vocês tão bem. Ué, eu dei dois tiros nessa Julie, velho. Ah, velho. Fala onde, não fala. Eu não vou assistir o seu, velho. Tava me matando hoje, né? Sando bem. Ah, essas porra, velho. Ai, ai, velho. Tá bonita, né, velho? Tava me matando hoje, velho. Tava me matando hoje, velho. Bora, eles não me matando hoje. Eles não reticam rápido. Parece que quando eu tiro neles, não cumpro. Meado. Mais um x1. Mais um x1. Nunca perdi pra esses bots aí, velho. Eita, velho. Parece que quando eu tiro neles, eu não cumpro. Querem mais? É o último round, velho. É o meck. Tá, tem duas AK. Se quiserem, kit também. Vamos na cama, velho. O CT é nosso, velho. Vou já mid pra casa, velho. Não lembro, Manel. Eu vou tentar pegar o que tiver no pixelzinho. Você foi no ground de novo plaza, velho. Ah, também ganhei de barato, velho. E aí, WF, boa, mano. Tô chofando. Trouxe fundo, Pedro. Boa, velho. Fundo B. Fundo B tinha mais um. Eu acho que ele foi pro bombe, velho. Melhor ir a mesa. Como você smoke, Neto? Vai, 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 vai. Tem fundo B, velho. Eu acho que tem um CT também. Pop and smoke. Bora, daqui, guys. Entra comigo, viado. Pra fazer a trade. Tem um zagueiro, velho. CT já tem. CT, 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 Colt. Eu laguei. Lagou. Ô, eu entrando sozinho. Vocês na escada ainda, velho. Falta vergonha na cara. Bora. Faz três altar, um na escada, na B e um na A, velho. Pronto. Onde for, a gente dá reto de rato. Vou ficar aqui na escada. Vou ficar na respotando. Relaxa, lipezão. Tamo, vai, kit aqui, velho. Não era três altar? Joga o sim, mano. Relaxa, mano. Tá, tô indo, calma. Passaram pra B. Tá, então vamos focar na vida. Ainda não, ainda não. Não todos. Fundo B, vou fazer a bailada. Tem um, tem um corte. Tem um andado. Tão entrando bom. Acho que eu mei eles na H.I, velho. Bom, bom. Comem em casa, vocês. Fundo B tem, fundo B tem. Já avançou, velho. Tá na caixa preta, velho. Tá porra. Que hit block do caralho. Tem um, tem um costa muito meado, velho. CWSL. Tem um na esquerda, Dragon. Esquerda, esquerda. Fui esquerda, fui esquerda. Direita, hein. Cabecinha, 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 cabecinha. Tem Jigo, Jigo lá atrás, meu coach. Se quiser. Pega Jigo lá, pega Jigo. Pega MR. Podia ter dropado a DMR pro Neto e pegado Jigo, velho. Calma, peguei, porra. Quem quer Jigo? Bora, não entrega agora, velho. Nossa, não cê tem. Eu vou fundo A. Eu vou fundo A, fica um Dodd, fica um Altar, fica dois B aí. O B tenta entrar em casa e outro fundo de jogo avançado, velho. Tá, eu vou tentar entrar em casa com o Neto. Tá, entra pra casa? Eu fico fundo, eu fico fundo. Eu tô com o Gadeira, velho. É, tá, tá, eu tô com o Fox. Foge pra eu. Vou bangar aqui, velho. Escutou alguma coisa, cara? Miado, miado. Ah, passou o coach. Ah, velho. Altar, altar, ult. Altar, ult. Tá, não. Tá, não. Meu Deus, cara. Ele vai voltar aí, Dragon. Pode confiar. É só um. Só um cavalo, velho. Eu vou só explotar. Tá aqui comigo. Não fui tóxico não, Dragon. Pode passar pro fundo A. Perfeito. Explotou aí. Explotou onde? Ué. Passou pro fundo B, eu acho. Não tá explotando pra nós, fala. Passou pro fundo B. Ah, é que é isso. Eu vi que explotou inútil. Tá, funk. O Gadeira não fala nada, né? O indício, né? Eu não vi, eu não vi o cara. Também eu não vi não, pedo. Eu vi que explotou no mapa aí. Ô, drop aí, drop aí, drop aí, drop aí. Dá 1.4, dá 1.4. Drop aí. Dá 1.4. Neto, dropa o semi-bagre. Já tem, velho, porra. Dropei, dropei. Não. Eu já tenho, porra, né? Salve, Scooby. Ainda bem que eu banguei os caras do fundo. Cadê? Fica no pico-famado. É, gente. Pega ali, ó. Pega ali, ó. Tá descansando. Eu vou fazer HE agora. Olha lá. Que roxão, velho. Ah, velho. Tô olhando muito pro mapa. Nossa, salveu o coach, velho. Ai, esses moleques é lagado. O que que faz? Segura aí, velho. Eu fujo isso aí pra recarregar. O HyperX. Leva de trás da parte. É o HyperX Cloud Steam. Tô, tô tem que morrer agora. Faz eco. Dá pra comprar a 12 aqui, velho. Faz eco, faz eco, faz eco. Faz 1.900 e 3.000. Eu vou pro caso. Vou parar de rushar, rapazão. Eu fujo, eu também. Joga a bug aí no vídeo, velho, se eu tiver. Não, eu tô eco. Vai ser raro, eu tô de tipo. Eu vou ficar vendo bem recuado, o Fox. Vai matar. Meio que tô tendo, velho. Tinha que ter coisa, velho. Bug. É o cara, tava aqui perto, velho. Casa, tem um. Não. O cara, tô olhando costas. Costas de você. Nada, moleque. Só, mano, dá pra rapaz de doente. O Scooby te chamou de lindo, né? Fala que ele também é. Ô, Gareth, tu não quer ficar num altar, né? Eu fico. Verde. Joga a bug lá, o cara tá voçando mal rápido. O cara tá varando, cuidado. Quando vem comigo aí, drago, o cara tá voçando que nem louco lá. Vou jogar a bug, velho. O cara tá varando. É, vai comer a bug, velho. Tá, eu vou fazer essa aqui, recorda. Você fly. Aí, drago. Temcado, temcado, temcado. Miado. 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 Dei bala, né? Quarenta e seis de HP, eu acho. Não ouvi ele. Bombe. Fundo B, fundo B. O cara não morre, também. Eu entrei em casa, fui morto. Ô, moleque, me chamou o CW agora. Vocês vão querer depois? Ah, meu Deus. Vou pegar a... Vem, tá dentro do B todo o round, viado. Ah, verdade. Eu vou pra B de 12. Deixa eu... Vou ficar. Ah, meu, o torre tá uma... Tá furado, velho. Meio tem, meio tem. Meio. Agora é a tua hora e eu, Ifox. Falei, porra. A C4 aqui. Os últimos dois lá, os dois lá. Neto, junta com a Ifox lá. Junta com a Ifox. C4, tá? Desce no fundo, fica aí. Isso, fica aí, ó. Na liga aí, eu acho, Ifox. Tá aqui, ó. Outro. Mais um, mais um. Segura, segura, segura. Ele vai pro... Ele é caminhão, caminhão. Tá onde? Na base. Olha, olha lá, direita. Olha lá, direita, que eu tô olhando aqui. Passou junto. O caminhão, o caminhão amarelo, o caminhão amarelo. Troca junto, eu vou. Troca junto. Pra direita, Janeto. Pra direita. Abre junto. Um, dois, um, dois, três, abriu. Vai. Ah, achei que você abri, viado. Onde eu tô? Ah. Calma, deixa ele vim. Ele vai. O Lord wins. Eu vacilei, era pra não ter abrido. Nossa, eu que vacilei, velho. Alguém tem drop de arma, senão eu vou ficar sem colher. Eu tenho, eu dropi me quatro. Bedeira. Legal, velho. Eu faço isso, às vezes. Eu peguei o do red costa, velho. Eu pinei. Minha mira subiu. Alguém tem drop? Já dropi. Eu sei, velho. Não, não tem. Mais. Faz a ganha. É bom pegar a cadeira. Faz a ganha de ir. Tá. Peloz na resta, hein. Bora, guys. Fazer uma fight. Fight. Eu vou ficar aqui. Olha o fundo avançado. Tem fundo A, tem fundo A, tem fundo A. Fundo B tem um também. Mano. Eu tô marotado no bom do GD. Ah, tudo nip. Tudo nip. Eu saí do nip. Eu saí do nip. Eu saí do nip. Nossa, como que eu quero brigar? Ah, AK. Tomando. Plantando. Vai, galera. Mais um. O cara é muito vazio, velho. 1x1. CT, 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 CT. Joga muito. Parece eu, velho. Nossa, que fone bom da porra. Tá bom. Não tem como jogar de 1x4 quanto esses caras, velho. É muito ruim. Ô, cuidado, velho. Eu vou pegar a dada. Eu vou pegar a dada. Drop smoke, drop smoke, drop smoke. Não tem nada. É algo ou é cara. Smoke, smoke, smoke. É game. Vou dropar a smoke. É game. Ah, velho. Pegaram, velho. Não tem game. Foi eu. Eu cuidei muito, velho. É game. E aí, ô. Uou. Meio tem, meio tem. Passou, passou um. Passou um por causa. Esse cara não conseguiu nem doente, velho. Tá na direita, coach. Passou banheira. Vai dar a cabeça. Não é possível, cara. Segunda vez que eu morro assim, velho. Vai ter casa 1. Os caras estão fazendo smoke combinada, velho. Os caras querem ganhar também, né? Boa, boa, dragon. Cabecinha vai ter. Cabecinha. Calma aí. Cabecinha deixa por causa. Cabecinha deixa por causa. A bomba foi plantada no B. Bomba embaixo do caminhão. Caminhão, caminhão, caminhão. Cabecinha. Cabecinha agora. Cabecinha agora. Defuso, defuso. Boa, defuso. Não dá tempo. Tá bem que o level do fundo é esse do bomba, velho. É bem que o level do fundo é esse do bomba, velho. É bem que o level do fundo é esse do bomba, velho. Sei que dava tempo ainda. Claro que não, velho. Tô sem drop. Eu não tenho nem arma, viado. É, eu tô sem arma. Eu não tenho nem arma, viado. É, eu tô sem arma. Como é que? Bora ganhar, velho. Ah, tô de SA, velho. Caralho, velho. Meu toque tá furando. Ah, olha isso. O banque de mano vai estourar. Tem um meio, rapaziada. Nossa, olha essa HE, velho. Pelo na boca dele. Pelo na boca dele. Pelo na boca dele. Pelo na boca dele. Boa, Dragon. Tô com 16 HP, rapaziada. Valoriza vocês aí. Vamos lá. Tô com o que, HD? Mano, tô de... Deixa... Nossa. Eu juro que eu escutei pulando do caso, velho. Não, não tem não. Eu tô aqui no... Eu não escuto nada. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vou forçar pra A, velho. Ah, não dá pra trocar, velho. Tô de P90. Pode... 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 Pode ter CT. Pode ter CT. Pode ter CT. Pra A tem, rapaziada. Ô, coach. Tem que me tradear, viado. Não, eu... Eu não tô indo ao fundo do A, viado. Vai para Explode Stinger. Vou mais simples lá. Tá ligado? Não tem uma droga, né? Não tem uma droga, né? Ah, droga. 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 Não, tem um pra M4 não, velho. Pá, os caras todos me matou três aí. Não tem como? Ah, tá. Se eles guardarem a droga, não tinha, velho. Claro que tinha. Silve. Eu tô barrado. Tá certo. Tá bem. Tá bem. Tô, meio, tô. Ô, Mero. É, a... Miado, 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 miado. É tua, é tua, é tua. Tem um de eco, tem um de eco, tem um de eco alguns. Mano, olha esse tot, cara. Eu tô merda, eu morri da mesma forma. Porra velho, cês entregaram pra essa, velho. Você verá. Boa, pessoal. Pecado. Ai, se voa forte. Foi mal, velho. Eles deram uma bang muito, sei lá, bateu no boca do meu... Ah, velho, meu touch tá todo zoado, velho. Eu voltei a jogar no Samson 3, velho. Tô te pulando, velho. Tô pulando, velho. Tô sem arma o bagulho todo. Fica assim. Que arma? Alguém quer arma? Quer o que? Quer o que? Eu te drogo. Eu vou tentar ruxar, velho. Eu vou tentar ruxar. É, é. O cara vai... O Jury vai marcar o Jury vai marcar. Eu vou puxar. Tô sem juros! Com a gente ruxando neles, eles não tão aguentando, gente. Tá bom. Tô vagabro. Passou um, passou um Coca-Cola. Ah, nem deu. Marotei. Sua direita cadeia, direita sua cadeia. Esquerda agora. Relaxa, eu vou ficar aqui no caso. Por que que você fez isso, velho? Pô, pô, só tirar a cara agora. Vai ser pra... Fox. Não tem ninguém aí, Fox. Vai pra... Tá, tá. Fica aí, Drago. Marota, coach. Escuta pra mim. 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 Eu aqui também. Confia. Tem aí. Tem aí. Tem aí. Embaixo. Vai, Fox. Faz coringa. Vai pro CT. Isso. Tá aí. Embaixo. Não sei se é os dois. Dá pra ir fire, então. Força. Fundo, fundo. Dois, fundo, B. Escuta, esconde, Drago. Fua. Ai, se caralho, mano. Eu jurava que eu tinha escutado os caras na casa andando. Ele tava no fundo. Vai, vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Dropei, dropei o kit. Não peguei a smoke. Peguei sim, peguei sim. Acho que eles vão fazer aquela K. Ou o Nerto. Bora fazer H aí. Vai ser H. Fica no ponto aqui, né? Cuadão. Fica no ponto aqui, né? Tossing smoke. Flashbang out. Eu faço. Eu faço. Um do B. Boa, caralho. Mais um, mais um. Mais um. Grenade out. Vou fazer outra vez. Manda esse já. Manda esse. Fiz NA. NA não. Europa. Não entrega. Foi um pro caminhão. Corte. Base. Boa. Direita agora. Direita agora. É easy, velho. Cara, porra. Busquei no final, velho. Jogou mesmo. É legal. É legal. Cara, eu que joguei aqui naquele lado. Esses jogadores de S.A. Eu achei que eu ia matar. Tá bom. Eu acho que ela tava fora. Vocês vão querer ir a CW? Não. Eu vou ter essa vitória. Não quero. Não joguei em nada, velho. Tá louco. Desculpa. Dois caras me chamaram CW agora. Três. Subi a leite. Vocês vão querer ou não, velho? Vocês que sabem, velho. O GD que tá em live aí. Ah, velho. Se demorar. Vamos achar três minutos. Se não achar aqui, a gente puxa. CW. Tá. Rapaziada, responde aí. Pô, eu tô vendo anúncio. Pelo amor, tá? Espera. Três minutos. Ligou a tela ali no fim. Instruiu, rapaz. Nossa, eu ia fazer um lance, velho. Caralho de dois minutos, cara. Que isso? Que que vai acontecer? Vai ser lá? Confia na virada e deu virada, velho. É nóis. Pô, joguei mal, velho. Em questão de kill. Mas ajudei em questão de fone, velho. Então tá noce. Isso aí. Eu também não tirava pra carregar um pouco. Eu também não fiz porra nenhuma. Fiz um clutch só. Ué, esses gringos não clica não, velho. Esses i8 do caralho aí. Eles só tem aparelho, velho. Ok. Ah. No começo eu tava achando que aquele YSL lá tava de arco, velho. O cara só tava com o time, velho. Mas tem aquela bug lá. Eu quero ver o que eles fizeram, velho. Bungaram na boca do bom. João, né, o manozinho. Porra. Foi gostoso de jogar, velho. Fiquei negativarço. Meu touch tá tudo torto. Mas foi bom de jogar. Mano, teve uma hora ali, cara. Que eu fui atirar no... Fui costa. Pra pegar eles costa na árvore. Meu touch pulou assim, ó. Nossa. Tá maluco. Mas ali no próximo era, velho. Eu comecei a buscar, velho. Uma coisa tá comprovada. M4 não mata, velho. Tá bem. Último fui pra segundo, velho. Esquece. Esquece. M4 contra cara boa não nem pega, velho. É só algo e HK. Exato. A HK tá boa, velho. Se o cara for bom de AKSG, M4 vai ser uma merda. Porque ali no fundo lá, eu pedi umas 18 balas, cara. O cara me deu umas 6 balas de HK e me matou, velho. Tá muito, pelo... Vambora. Dá até ódio, velho. Tamo junto, velho. E aí, mano. E aí, Manel. Tamo junto, mano. A Ana falou um salve pra você, o Dragon. É um salve pra Ana, pô. A Ana tá indo nas minhas lives todo dia. Me ajudando. A Ana é parceira, velho. Nossa, esse cara deve ter ficado simples. A Ana foi X1, a gente fez o campeonatinho de X1, velho. A Ana ganhou do geral, velho. Mas cadê o papel zero, velho? Que saudade. Ela amanhã já deu X1, velho. Não, ela é boa, ela é boa no X1, velho. A movimentação dela é boa pro X1. Eu acho que as facas não tem que ter esses dragão, essas paradas. Tem que ser azuis só, tá ligado? Igual. A porcelain. Tem que ter um dragãozinho. Por isso que a porcelain é uma das facas mais bonita. Porque não tem nada. Tipo, é só uns... Tipo, umas paradinhas. Tem que ter like de novo, foda-se. Agora essa aqui tem um dragãozão, velho. Enjoa muito fácil, tá ligado? Enjoa. É verdade. É, tinha que fazer igual a Carambit. Igual é foda, velho. Igual, igual, igual. Igual Carambit, velho. Muito linda essa Carambit. O dragon tem canal, rapaziada. Igual. Falou, Pedrão. Boa noite, mano. Pedrão, rapaz? Tamo junto. Nossa, eu ganhei 20 pontos, viado. Com essa rank aqui. Eu nem sei quantos. Eu ganhei ponto pra caralho também, velho. Oxe. Ganhei muito ponto. Tá com 2005. Eu tava com 2045. Tô com 2060, velho. Viu, vamo até 4 e 30, velho. Se não achar daí, qualquer coisa. A gente vai CW, velho. Quanto é 30? Tá em pé ainda, dragon? Acho. Eu falei pra ele esperar até 3 minutos. Mas é time bom, velho? Não, não sei, velho. É cara chamando CW, mas não tem muita escolha. Ah, mas os cara tava fuzido? Que tinha dois... Tinha dois luck, velho. Tava mesmo, tá tudo em calo, viado. Então, tinha dois luck, velho. Mas tá onde, velho? Pega nada. Viu, manda criá-la então. Manda criá-la, dragon. Pô, de androids. Mas o dragon é J5, galera. Ah, ele é. Ipad, né? Ipad ou era... Tu era Ipad? Eu era iPhone. Ah, manda criá-la, dragon. Manda criá-la. Hã? Manda criá-la. Não vai achar ranked. Não vai achar ranked. Tá, eu vou falar que você dá pra tu. Não vai achar ranked. O H.D. chora demais, velho. Pelo amor de Deus. Foxy Slash. Tá, vou falar aqui. Vou falar aqui. Ah, tem um moleque que quer treinar line e outro não. Vou pegar o que não quer treinar. Tu vai criar o H.D. ou é pra eles criar? Manda eles criar, velho. Criar certinho. Ou se quiser eu crio aqui também, velho. Não, não. Já botei pra cria aí. Ai, que bicho. Fala pros cara da vida, velho. Nossa, eu achei que eu não ia jogar nada, velho. Na moral. Ô Neto. Oi. Ô Gia, manda você calar a boca. Que isso, Gia? Quando a gente fala que eu mandei um beijo na boca dele. Nessa frente eu vou até salvar, né? Qualquer um cara que ganha de outro não. Emocionado, coach. Caralho, coach. Eu criei 13.17, velho. Apaga essa porra, velho. Bora pelo Discord, velho. Não dá, tem mais. Não dá, tem mais. Mandei assim, mandei assim. É pra dar vida. Nós que é jogo difícil, moleque. KKKKK. Quero ver. Eita. Pô, ô coach. Apaga essa print, velho. Qual foi, velho? Eu vou tampar teu ferro, calma aí. Não, cadê que é? Não, não era, velho. Eu vou tampar minha aqui também. Eu tô louquinho, velho. Olha que eu printei, hein, velho. Tô brincando, velho. Pode usar. O Fox. O Fox nunca jogou bem na vida dele, quantos gringos jogam. Ah, coitado de você, né? Eu não ia falar nada, cara. Cê sabe quando o pai tacar a senha assim, cê sabe. Não pode extrair, tá, Fox? É. O Fox é de três clãs de cagado também, né, velho? É. Cagado não, é experiência. Cagado não. Experiência. Experiência. Mano, o canal do Dragon é esse aí, velho. Dragon Lore aí, ó. Ele mandou no chat, é só clicar em cima e GG, velho. Caralho, velho. É meu nick, velho. Bota Dragon Lore e Xeops, é isso? GG. Ou não, né? O cara descobriu o Aligord lá. Então, então, Aligord já tô vendo essa coisa, velho. Ô, tenta mandar no grupo lá o código, velho. Pros caras da live não pegar lá e entrar alguém, né, velho. Que estresse. Ah, que estresse. Essas duas contas serão verificadas. Ô, se você abrir o teclado não aparece a senha, né, Gabi? Não, mas se vocês falarem na cauda ia aparecer aí, né, Gabi? Mas, mas não foi uma puta. Uff, esse Aligord é brabo, velho. Tem que falar do cara não, velho. Vai banir dois hacks. Então... Não, não é que o cara é hack. É suspeito. 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 Não sei por que o Aligord não tá ali, né? Essa foi boa. De foder. Foi, Dragon. Hã? Eles tão criando. Porra, que demora. Vou mandar assim pra ele, cara. O que você tá falando? O que você tava... Falando... Ô, tirem a tag. Vou mandar a tag da CosX pra vocês. Que isso, velho. Tô brincando. Não, mano. Eu sou líder, não, velho. Qual o canal do Dragon? Ele é Android. O canal do Dragon tá nas mensagens aí, no chat. Ele manda mensagem aí, velho. Só clicar aí em cima, né? É, velho. É o meu nick. É tipo, eu tô mandando mensagem aí, velho. Ele é Android, não sei. Nossa, eu ia sair de barra, velho. Eu tô com o Veneta aí, então. Foi, Dragon? Oi? Foi? Mas cara, estamos criando, ele falou. Acho que eles estão mudando... Vou perguntar se querem que a gente crie. O cara tá fazendo tádico. Eu sou de verdade, cara. O cara tá fazendo tádico. Nossa, essa live rendeu, hein. Gader ganhou de 8. Tá bom. GTA sandálias. Opa, errei. Sandré. Sandré. Chaudre. Qual foi, rapaziada? Pô, que demora. Os caras criaram a sala, velho. Eu vou divulgar aqui a live. É isso aí, né? Tava faltando isso, né, mano? Qual foi? Acho que eu sei que quem não tá me dando sorte é a Aug, velho. Eu tava com essa Aug, tava dando bala pra caralho. Cadê a esquerda? O que é isso aí, velho? Cadê a esquina brava? Tá aqui, ó. Eu vou divulgar no Discord agora, foda-se. Eu faço live quando os caras não vai. Ó, eu vou mandar o código pra vocês no grupo. Pode ser no top 6? Pode? Pode. Pode. Tá. A senha é 229, velho. Ah, meu Deus. Não, eu não falei, né? O doente. Calma aí. Eu que sou doente. É. Ué. Entrem aí, velho. Pra mim não tá dando senha. Pra mim não tá dando senha. A senha é 229. É. 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 Ah, agora que ele fala... Ai. Eu tava falando com o gadeia. Acho que ele tava falando com os cara. Porra. Não to olhando. Aí, ele quando opera assim, é rápido. A yrggd? Ah, é na moral. Nego é perdido, velho. Eles criaram outro. Esse neto chora, velho. Olha, eu tô no viva voz aqui no celular porque o meu celular e ele não. Carregado. Ah, velho, eu vou entrar, velho, foda-se. O 8 Plus. E você tá com fone, né? Tô no... Viva a voz. Deu, agora deu certo, agora deu certo, é Grounded. Qual que é a senha mesmo? Eu já entrei. Eu mandei o novo... Mudei a nova senha, mudei a nova senha. O coach caiu. O coach caiu. É, resta-tada. Tem que eu ligue pro coach. Ah, entra aí, foda-se. É, é. Eu vou ligar pro coach aqui. Eita. É, bota. Seguei. Eu falei pros moleque da vida, velho. Acho que era... Não, eu vou ligar aqui pro coach, calma, hein? Ele tá mandando, né? Tá, não, não, não. O Aguiar parou de jogar, ô, Gade? O mestre dele não colabora, velho. Chama o coach na casa. Entra, cê tem? Já ligaram pro coach, coach. É, ele tem três, aqui. É, tem três, moleque. Isso aí, perguntar se eles querem... Não, vamos jogar o mapa, aí, qual coisa. É, tô me pegando. Se for muito fraco... Me deu um, me deu um. Tá, acho que... Reach wins. Caralho, velho. Entra aí, o coach. Tô entrando no... Tá vendo? Tô entrando no jogo. Já entrei. Tô boa, tô entrando nessa sala. É, falta o nosso time só, velho. Vamos rápido, aí. Já entrei, já. Entra, cê tem? Fica a foto na ela. Já. Que isso, cê tem? Não, eles vão dar vida full, velho. GG. Zera. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Eu só fechei pra zerar, já? Eu já entrou. Sim, sim. Sim, sim. Pega, pega. Pega, pega. Zero, zero. Não, tem que banir, velho. Já entrou. Entra, Neto. Só foto. Não, é só bão. Tem que entender que o White Wind do... É... É... Jhack. É... Não tem faca. Ué. Vai, vai um faca, vai um faca, vai um faca. Vai, 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 vai. Minha faca pra pegar CT, velho. É... Vai, vai. Vai, vai. Zero, então. Zero, 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 zero. Zero. Vai, gente. O cara tá vindo pra A, velho. Preach, Wind. Ai, ai. Ai, ai. Quem que criou, velho? Criaram com todas as armas, velho. Vai, gente. Sério? Meu Deus. Agora vai. Talvez ele só criou no... Do... Do arma ali. Vai ser besta. Do... 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 Já demorou pra... Criar. Ai, 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 ai. Foda. Vamos botar... Já tem... Tem sim. Tem sim. Vai, a gra. Pega na faca e eu pare. Para de desumir. Do Alcanta, rapaz. Não vai vir a CW. É isso, criaram todas as armas mesmo. Cara, criaram todas as armas, velho. Eu falei que eu tinha que criar, velho. Mas tudo bem, velho. Nossa, o Neto é muito chato. X1 então. Não aguenta. Ainda bem que o cara não perdeu. Ai ai. Vai salvar de aqui, velho. O que é isso? Não entendi nada. Esse cara é bravo. O que é isso? 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 Não, não, não. Não aguenta. Eu vou sair do carrinho. E aí A gente me desmouque Que é bem que vai ser E aí Tem um bago E aí Tem bago Tem bago Tem bago os dois Pá Ai quase Coalition vence Eu não to escutando ele Lucas Mas não sei o que ele falou Acho que ta imediado Onde tem? Não tem não Mas ta fácil Carinho Ah deve que eu escutei tu Cadê? Ah tem Onde tem que eu escutei Onde tem que eu escutei Não tem que eu escutei A gente vai escutar Eu to, eu to Vamos a gente Estacionado Doas Onde tem que eu escutei os caras não vem ar velho só bate aqui e fica na base caralho tá 3 minutos surgido foda-se o 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 e pra o 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